Aqui, aqui são mansais De Déuri, DJ De Déuri Cap,pe, BE부터 Tem o que, tem o que é, gente Cap,pe, appeals Dj, 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 DJ dois deles Cap,pe, magnes É tudo tudo Cap,ba,ço É, sou, é sou É só, caba,ço Cap, cha,ba,ço É só, caba,ço Conta,ента A Прostou Faço Auditor Machuca, 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 machuca Fui na internet É só cabaço É só cabaço Aqui, aqui vão gostar Dauri, DJ Dauri Cabaço, cabaço Tem o que, tem o que Cabaço, cabaço DJ DJ 2 Cabaço, cabaço É tudo, tudo, cabaço É só, é só cabaço Cabaço, cabaço É só cabaço Cabaço, cabaço Cabaço, cabaço Chuka, machuca, machuca Chuka, machuca, machuca Pode falar no internet É só, é só, é só, tá baixo, tá baixo, tá baixo, é só, tá baixo